Confirmando, é uma hora e meia, né? Uma hora, uma hora e meia, uma hora de aula. Vamos lá, estamos ao vivo. Boa noite a todos, pessoal. Começamos mais uma live da Unisport Brasil. Uma live muito legal, que a gente fazia até porque a gente queria fazer, que é a live de treinamento de futsal com o professor Carlão Brascale, é um super profissional. Já tivemos uma live aqui, já tivemos aulas com ele em cursos presenciais e hoje vamos ter o prazer de ter ele aqui com a gente. Treinador do Corinthians, treinador de goleiro, o Vasco Experiência, que hoje está no Sub-20, no Sub-18, Sub-16 do Corinthians. E ele vai trazer bastante informação relevante para quem quer trabalhar nessa área, quer conhecer mais. Então peço aí que o pessoal mande perguntas, que vai ser bem legal. Antes de começar a live, rapidinho, só pedindo aí, deem like aí para que a live chegue a mais pessoas. E falem de vocês aí, falem de onde vocês são, vocês já trabalham com futsal, já são treinadores de goleiro. Contem um pouco de vocês aqui no chat para saber o público que está aqui com a gente na live. Professor Carlão, muito obrigado por você estar aqui com a gente, prazer ter com você aqui, viu? Muito obrigado mesmo. Bom, primeiramente quero agradecer o convite, obrigado. André, é sensacional, né? É sempre bom a gente passar alguma informação, passar nossas experiências. Então, primeiramente, obrigado pelo convite. E aos participantes, obrigado pela audiência, né? O pessoal que está entrando. Vamos lá trazer informação para vocês. Espero que contribua. Aquilo que eu consegui passar de bom, guardem. O que eu passar de ruim, já entenderam. Vocês estão no caminho certo, no caminho errado. Não tem informação ruim, não. Vai ser bom demais. Show de bola. Vamos vendo aqui. Já vi que tem algumas pessoas aí mandando mensagens. Já temos aí mais de 20 pessoas assistindo. no Emerson, o Borges falou boa noite. O Willis está com a gente. O Ian, que é de Ananideua. Nossa, não consigo falar. Ananideua. É isso, desculpa. Legal, legal. Eu tenho com o Alisson, o Kaique, o pessoal aí de todos os lugares do Brasil. Professor, vamos com tudo? Vamos para a aula? Vamos lá. Vamos lá. Já vou abrir aqui a apresentação. Pessoal, vamos para a nossa apresentação. Vamos lá. Então, está aí, né? Meu nome é Carlos Alberto Bracali. O apelido que o pessoal colocou foi Carlão. Então, está até hoje. Hoje já está em Carlão Bracali. Eu gosto muito de falar da minha palestra Iniciação ao Alto Rendimento. Eu estou hoje na categoria de base do Corinthians justamente por conta disso. Os tempos, o tempo foi passando e nesse tempo todo o que eu consegui trabalhar, aprender, evoluir dentro do futsal, que me levou até o adulto. Hoje, depois de anos no adulto, eu vejo que é hora de começar a trazer essa informação para a categoria de base. Ao longo da palestra, nós vamos estar falando sobre o que tem acontecido. A gente sabe que a nova geração, hoje, tem algumas coisas a serem pontuadas, diferente das gerações mais antigas. São momentos que estão sendo vividos, são situações que acontecem no cotidiano e não é a mesma coisa de anos atrás. E hoje, mais do que nunca, quem trabalha na categoria de base tem que ter até uma remuneração maior do que quem trabalha na... Infelizmente, não é a realidade, mas o grau de importância, vamos falar, então, daquilo que é um mérito, né? Um mérito moral de quem trabalha com a categoria de base. Porque um bom profissional de base vai preparar o indivíduo para o futuro. Ele vai preparar o atleta para que amanhã ele seja um adulto. Até mesmo na vida, né? Ele saber o que ele quer da vida dele. Constituir família e ter responsabilidades com isso. Saber que a bola é um prato de comida que corre de um lado para o outro e que ele só começa a ficar com um sabor melhor quando ela entra ali na casinha. Ou ela não entra, né? No caso do meu é goleiro, quando a bola não entra na casinha e o prato de comida dele começa a ficar mais saboroso. Então, isso... Essa geração está com dificuldade de entender. Muitas coisas estão acontecendo no esporte. Hoje em dia tem o um contra um. Tem atletas que acham encantador jogar no extra, que a gente fala que é a várzea, no extra porque paga-se bem, porém não dá carreira. Paga-se bem, não dá carreira. Então, às vezes, o atleta não entende que ele tem uma boa desenvoltura no extra por conta de que ele vai para o clube todo dia, tem uma boa alimentação, tem suplementação, treina, evolui a sua capacidade física e motora, porém, se ele largar do clube, se o clube o punir, dispensando por conta dele estar jogando o extra, automaticamente ele vai perder tudo isso e aí vem o declínio físico, vem o declínio cognitivo e vai ficar trabalhando só com o que aprendeu e aí ele vai perder um e depois vai perder o outro. Então, conclusão, encerra-se a carreira. Mas vamos lá. Isso aí nós vamos falar ao longo da palestra. Deixa eu tentar passar o slide. Não sei se eu vou enter. Deixa eu dar uma travadinha. Aperta para o lado, professor, ver se vai... Apertei e não foi. Vou tentar sair e entrar de novo. Você quer clicar com... Clica com o mouse, às vezes vai. Pode ser. Não aconteceu. Errou de novo. Vamos tentar aqui a apresentação. Foi. Vamos ver? Vamos. Não quer passar. Espera aí. Vou voltar aqui. Deixa eu só voltar a tela e ver o que está acontecendo aqui. Claro. Vamos de novo. Pronto. Deixa eu ver se eu clicar aqui vai... Melhor. Então, aqui eu acho que eu já vou nesse atalho. Vou tentar botar na exibição. Achei aqui. rapaz, está travando aqui. Não está indo. É... Eu tenho que fechar essa bandeirinha aqui. Espera só um pouquinho. Deixa eu ver. Acho que é por isso. Tem que vir aqui pelo minuto. Só um minutinho, pessoal. Já estamos indo. Já está indo. Não vou embora, não. Não, foge não, galera. É isso aqui. Eu tenho que desabilitar. Vou fechar. Entrar de novo. Acontece quando a gente faz ao vivo, né? É, isso é normal. Um diria o falso silva. É. Pronto. Fechei. Vou abrir de novo. Boa. Agora acho que vai. Vamos lá. Pronto. Fechei. Agora vai. Pronto. Ok. Então, vamos lá. Não está indo. Professor, quer tentar sem a... Sem o modo da presença. Só ver se você consegue. Aí você vai mudando ali. Não tem problema. Deixa eu só ver se eu consigo por aqui. Mais uma tentativa. Vamos ver. Não foi. Ou a gente pode... Deixa eu ver se aqui desce. É, deu uma travadinha. Quer tentar mandar para mim, professor? Agora está indo, agora está indo. É. Não está aberto como apresentação, mas acho que dá para trabalhar dessa forma. Dá para ir. Se puder compartilhar depois comigo, professor. Depois eu mando. Depois eu mando. Aí eu mando para todo mundo que estiver assistindo. Pode ser, pessoal? Aí, pronto. Agora foi. Fechou, então. Vamos lá. Boa aula, professor. Vamos lá. Então, vamos lá. Rapidamente, eu costumo falar sobre o currículo, mas o currículo, como uma vez um amigo meu falou, na verdade foi um primeiro chefe meu, coordenador, e ele falou, às vezes o currículo a gente joga lá para trás o guarda-roupa, deixa lá escondidinho, guarda de recordação, porque, na verdade, é o que a gente faz no presente que tem mais valor. Então, não adianta eu ter esse currículo todo, se todo dia eu não levantar para trabalhar, não tentar evoluir, não melhorar o meu conhecimento. Mas, está aí um histórico de onde foram os clubes por onde eu passei, o último clube que eu estava era o Magna Sutsal, e vim para o Esporte Clube Corinthians Paulista, categoria sub-20. Já trabalhei com o Feminino, então, quando eu falo de goleiro, eu também falo de goleiros e goleiras, passagens pela Seleção Paulista, pela Seleção Brasileira, nos ciclos que foram lá de 2005 até 2012, mas eu tive uma última convocação em 2019. Atualmente, a Seleção Brasileira é gerida pela CBF, então, houve a mudança. Então, amigos meus estão trabalhando hoje na preparação do goleiro. O que eu acho interessante, pessoas também que têm currículo, pessoas também que trabalharam, que venceram no esporte, que fizeram algo que acrescentou ao esporte, estão hoje lá na Seleção Brasileira. Nada mais justo. A gente vive de ciclos, o ciclo começa, o ciclo termina. Pode ser renovado, como não pode ser renovado. Mas eu sempre falo isso, a partir da hora que a pessoa esteve lá, ela passou, vivenciou e tem isso como bagagem. É uma das coisas que eu passo para essa gurizada hoje. E hoje eu faço os scouts da Liga Nacional e da Liga Paulista. Isso é muito interessante, porque é uma das funções que a gente acaba agregando na função de preparador de goleiros, que é tanto a filmagem como a edição e também, hoje, a coleta de dados. Não dá para, infelizmente, no futsal, viver somente da situação de treinamento do goleiro. Quem sabe um dia, hoje eu posso falar com muita maestria, no Corinthians, sim. Você vai pegar a categoria de sub-20 até a categoria sub-12, tem um analista de desempenho. É um treinador que fica ali, na beira da quadra, junto com outro treinador, com o tablet na mão, fazendo a avaliação e fazendo a análise de desempenho do atleta. Na mesma hora que acontece o movimento e ele entende que foi errado, ele já chama o atleta, ele mostra no tablet, tem a câmera que fica na quadra o tempo inteiro, ele tem ela linkada ao tablet e ele volta para o atleta ver o movimento que ele fez de errado. Durante os jogos, durante os jogos, são feitas coletas e aí ele monta, sai um gráfico, sai todo um conjunto de dados que passa para tanto a comissão técnica como para os atletas a performance deles durante o jogo e assim ao longo do ano até o balanço final no final do ano para ver o que foi feito, como foi o desempenho de cada um. Eu costumo falar o seguinte, nenhum goleiro, ninguém chega aonde chegou à toa. Quando você fala de final de Liga Nacional, então eu fiz um levantamento de 2007 até 2023, que foi o ano passado. Por que eu não fiz atrás disso? Porque ele não coincide com a função de treinadores de goleiro. Aí eu vou explicar para vocês no próximo slide. Então vocês começam a perceber, vocês têm nomes que aparecem, que hoje são consagrados. Tiago, que era para o Jaraguá, Rogério, que foi titular da seleção brasileira no ciclo que o PC foi treinador e, inclusive, foi titular no Pan-Americano, no Rio de Janeiro. Aí você tem o Tiago, de novo, você tem o Danilo, que é um goleiro de seleção brasileira. Você tem o Lavoisier, dispensa comentários, para quem conhece a modalidade, sabe que o Lavoisier foi um grande goleiro, seleção brasileira, campeão mundial. De novo, Tiago, então, Tiago, Léo Oliveira, que também foi seleção brasileira em algum momento, Johnny, que foi seleção brasileira. Só que nós estamos falando de 2011, quando ele ganha o primeiro título de Liga. Ele está na final, contra nada menos, nada mais contra o Lavoisier, e ele é campeão da Liga. Mas ele teve uma passagem por uma clínica, que foi feita na época na CBFS, em Fortaleza, no centro de treinamento. De lá, ele foi avaliado, e ele, Guita, que hoje também é outro consagrado, para ter essa convocação. Foi feita uma clínica de uma semana, goleiros que passaram por essa clínica, tiveram oportunidades posteriores na seleção brasileira. Então, você tem Guita, como eu acabei de falar, contra o Tiago, que já estava no crona, aí vem Tiago de novo, o Jean, conhecido como Jean Boverini, tem o Deides, tem o Guita de novo, tem o William, que aí o William começa a despontar como grande goleiro, e vai até fazer a final em 2023. E aí, agora, nós temos uma revelação, que é o João Paulo. Por que eu coloquei João Paulo barra Ale Falcone? Você tem um goleiro que faz a temporada brilhante, chega na final da liga. Mas eu também tenho que enaltecer, quando o goleiro, na final da liga, não está bem, acaba, por algum motivo, sentiu um mal-estar, e entra o reserva. E o reserva toca com maestria, faz lá as suas defesas. Nós estamos falando de final de campeonato, jogo único, como faz o vôlei, a Superliga, na Rede Globo. Você acha que esse cara não merece ser enaltecido e está nessa lista? O cara também a ser lembrado como campeão? Tem. Sim, senhor. Tem que ser lembrado. Então, tem Lucas Oliveira, que faz uma final, faz outra, é campeão uma, vice na outra, é campeão na outra. Olha só. Vamos num goleiro que se acostumou a estar em final. Então, por que eu fiz esse levantamento a partir de 2007? Porque aqui você tem um primeiro treinador de goleiro que aparece com um ou outro treinador de goleiro, que era treinador de goleiro, barra, o cara que fazia a feira, o banco, carregava isso, carregava aquilo, resolvia aquilo, resolvia aquilo outro, e quando dava tempo ele fazia o treinamento de goleiro. Então, ainda não é profissional. Depois você tem de novo o Fred, que é profissional, um cara gabaritado, contra o Lambari, que era o roupeiro. Era o roupeiro. E aí, também barra, preparador de goleiro. Pronto. A partir daqui, começam a aparecer só profissionais profissionais ligados ao treinamento de goleiro. E aí vai. Nomes que vão, que vêm, que repete, que desrepetem. E aí, chegamos à última final de liga, que foi o Igor e o Fred, que começou lá fazendo final e terminou fazendo final agora, em 2023. então, ninguém está por acaso. Eu falo sempre do meu ídolo, o que me fez gostar de goleiro de futsal, o que me fez gostar de ser goleiro, na minha geração, é esse cara aí. Goleiro pança, que antigamente jogava de calça, mas olha a calça, que eu jogava, era calça mesmo, era uma calça. Então, aí depois começa a aparecer joelheira, está aqui. Professor, desculpa, eu tenho que mudar a tela. Não foi? Acho que não, a tela ainda não está aparecendo ainda. Espera aí. Eu fui e voltei, espera aí. Deu? Não, para a gente não está aparecendo. Qual tela está? Está no currículo. Eita, espera aí. vamos ver. Foi? Continua lá. Então, espera aí. Espera aí. Que doideira. Está, está dando... ver se foi? Agora foi, está o... Ouviu o Galo cantar, o mestre... Então, vamos lá. Então, outra coisa que a gente tem que entender quando a gente trabalha com esporte em geral é que essa frase ficou muito marcada quando eu fiz a faculdade. O Arthur Monteiro, muita gente conhece, professor universitário, na verdade, mestre, ele sempre falou essa frase, ouviu o Galo cantar onde? Então, não dá para a gente simplesmente falar eu faço isso, faço isso, faço isso, mas de onde você tirou isso? Ah, foi através do livro, eu li o livro, o princípio do treinamento diz isso, ou eu, que é o meu caso, ver se passo o slide, agora também travou para mim. Tira a apresentação, vê se mudou na apresentação, professor. Vamos lá. Deixa eu minimizar aqui. Deu uma travada aqui, aqui, pronto. Deixa eu voltar para a apresentação. Se quiser depois, manda para mim a apresentação. Se eu mando, aí o pessoal vai ter acesso. Foi? Ainda não. Então, agora eu vou entrar com, de novo, aqui. Então, a gente vê se agora foi. Está indo. Então, assim, esses são os mestres, os meus mestres, pessoas que me moldaram no treinamento de goleiro, além do que eu aprendi na faculdade, além do que eu fui fazendo em pós, esses caras foram dando a famosa experiência, a famosa cancha, conselhos, ensinamentos. Então, é isso que eu falo. Onde é que você ouviu o Galo cantar? Eu ouvi o Galo cantar nos livros e também através desses caras aí. para quem está de frente do computador, do lado direito é o falecido, infelizmente, nos deixou, o Carlos Alberto Solito, o solitinho. De verde, à esquerda, é o Valmir, aparecido com Sousa, um cara que, durante anos, foi considerado um dos melhores treinadores de goleiro do Brasil, hoje ele é treinador, ele é técnico, e no meio, de vermelho, é o Júlio César, um cara que eu tenho um carinho muito especial, a gente conversa direto até hoje, então eu tenho muito carinho, ele é um mestre que me ensinou muita coisa quando eu passei pelo campo, tanto o solitinho como o Júlio César. É aí que eu vou bem a jogada. Vamos para o próximo slide. Estou com o computador meio travado aqui. A gente queria falar, se você conseguir mandar rapidinho por e-mail a apresentação para mim, talvez eu aprenda e faça para você. Já passo agora, vou passar pelo WhatsApp para ti. Está bom, está bom. Está indo agora. Só um momentinho. André, foi. A gente consegue botar na tela isso? Chegou para ti? Eu vou passando, você vai falar que eu vou passando. só um minutinho. Então, vamos lá, pessoal. Enquanto vai... Vai falando aí, professor. Vai solucionando esse problema. Pode falar. É isso mesmo. Vai falando aí que eu já vou colocando aqui. Então, vamos lá. Então, eu já desvinculei a tela, você já entra vinculando aí, né? Então, o que acontece? Então, quando você tem as pessoas que te aconselham, as pessoas que te passam os caminhos das pedras, a partir daí, você começa a desenvolver seu trabalho. Aí, vem a frase que o próprio Valmir um dia falou para mim. o aprendiz tem que superar o mestre. Isso é a coisa natural. Senão, não há evolução. Então, o que eu faço? Tudo que eu faço para vocês, que eu sempre falo em palestra, a gente espera que vocês absorvam, levem com vocês, comecem a desenvolver pautado para depois vocês começarem a ter o caminho de vocês. Ninguém é para viver engessado e nem com raiz, né? Planta e árvore tem que ter raiz. A gente, sim, tem que voar, porém, lembrando de onde a gente veio, né? Pautado naquilo que a gente aprendeu, convicção naquilo que faz. A partir daí, óbvio que tem gente já superando. e isso é legal, porque existe a evolução. Imagina se a gente estivesse, até hoje, jogando medicina e bola com o cara a pegar, chutando bola, bola pesada para o cara tentar fazer uma pegada, correndo, botando o goleiro para correr 12 quilômetros. Então, graças a Deus, evoluiu, existe a especificidade, e a gente trabalha hoje, nome já de estudo, específico, vocês vão ver aí durante a apresentação também a situação por que que eu chamo de específico, porque até onde é específico e até onde é físico, né? Então, toda vez que a gente tenta inventar, a gente esbarra numa outra referência. Qual é a referência? Para muitos aí, pode ser que não, não sei se vocês de repente já ouviram falar, que é um personagem da Disney que se chama Professor Pardal, né? Está aí já a tela aparecendo. Conseguiu colocar? acho que agora já vai. Então, nós temos aí o famoso Professor Pardal, que é o cara que, na personagem da Disney, ele era inventor, ele inventava aquilo que já existia, inventava bicicleta com perna, mas a gente inventou a roda, foi a maior descoberta, depois o fogo, foi a roda, a alavanca foi outra grande descoberta, então, assim, ele tinha esse personagem engraçado por conta disso. Então, assim, tem muita gente na internet, tem muita gente nos clubes, inventando o que já está inventado, né? Óbvio que temos que ter criatividade, óbvio que nós temos que tentar tornar o treino mais lúdico, né? Mas, com calma, eu não posso ficar repetindo o que já já aconteceu. Pode ir passando aí, se a tela aqui já abriu. vamos lá, até o professor Pardal, então, aí pronto. Aí o professor Pardal que inventa tudo. Então, óbvio que tem que ter a lucidade, óbvio que a gente tem que fazer com que os treinos tenham uma certa mudança, porém, né? Quando a gente tenta fazer o que é o professor Pardal, olha o que acontece, pode passar o próximo slide, a gente transforma nosso treino em um circo. E aí que entra o perigo. Quando vocês olham na internet e acham legal o treino que parece realmente um espetáculo, um circo, é aí que está o problema. Beleza? Pode passar. Tá aí? Eu acho que como você compartilhou a tela, eu não posso mais compartilhar nada, né? Professor, posso tentar descompartilhar e você passa... Não, não, aí depois a gente perde tempo. Depois, quando fechar, eu vou mostrar todos esses vídeos aí na sequência. Então, quando vocês fazem o circo, vocês acabam fazendo um treino, depois vocês vão ver o vídeo sobre isso. Aí, quando a gente erra, olha o que acontece. Quando a gente inventa. Para quem é da competição, para quem é do alto rendimento, olha o cara que visita a gente no vestiário depois que acaba o jogo. É esse cara que aparece lá. Porque você inventou, nada aconteceu, teu goleiro tomou gol, teu goleiro foi mal, porque você achou que estava fazendo uma coisa bacanaça, só que você não passou para ele nem o que é do jogo e nem as tomadas de decisões que ele tem que tomar no jogo. Então, final do jogo, vem esse cara aí visitar você no vestiário. Pode passar. Então, eu uso essa frase, goleiro não é posição, goleiro é profissão. Isso daí é uma coisa que pode ver, você olha no cara que é do gol, ele tem disciplina, ele leva a sério, ele se cobra, já desde pequenininho, ele quer dar o seu melhor, ele quer evoluir, ele quer treinar, ele quer, não quer falhar, que é outra coisa que a gente tem que botar na cabeça do goleiro desde pequenininho. ninguém te colocou para ir para o gol e disse, não pode tomar gol. Ninguém falou isso, nem quando o cara é contratado pelo clube e nem quando o cara é chamado para jogar. Ele está lá para tentar evitar o gol, porque senão ele carrega sobre os ombros dois sacos de cimento de 50 quilos cada vez que ele vai para o gol, porque ele não pode tomar, não, 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 não. Troca essa frase. Passa para o teu aluno, para o teu atleta, eu não quero tomar gol. Eu não quero tomar gol. É diferente de eu não posso tomar gol. Claro que eu posso tomar gol. Se for um golaço, por que não? Por que eu tenho que estragar o espetáculo o tempo inteiro? Então, os gols que eu sofro são, vou tentar que sejam os gols que são indefensáveis. Pode passar? O futsal tem como base duas escolas de goleiro. Então, o que acontece? Muita gente desconhece que a escola de goleiro brasileira ela se inicia numa cópia, digamos até que uma cópia fiel do campo e depois ela consegue aí dos anos 2000 ter uma cópia, um aprendizado com a escola espanhola. Pode passar. Futebol. Pode passar. E aí a Espanha ela copia do ringuebol. então a escola espanhola copia o seu gesto técnico baseado no rendebol. Então, você vê muito espanhol fazer esquadro, braço muito aberto, meio que, né, bem com cara de rendebol, óbvio, trazendo para uma técnica peculiar própria para o futsal. O rendebol, a bola vem de cima e o futsal, a bola vem de baixo. eles acabaram buscando uma visualização e criaram a técnica em cima disso. Pode passar. E aí eu pergunto, tem mais uma outra modalidade que eu, eu, aí vou falar eu, Carlos Alberto Bracali, o Carlão, considera como uma modalidade semelhante, onde eu posso buscar informações tanto físicas como técnicas, como elaborar específicos, como elaborar tipos de treinamento, né, então, físico e técnico, é, pode passar. Eu me baseio e acho muito interessante e vou mostrar para vocês o voleibol. Se você parar para pensar, no voleibol, você tem seis goleiros ali. não vamos falar do ataque, do levantar, do atacar, apesar que quando o cara lança uma bola na área que o goleiro tem que sair, eu costumo falar para vocês, para de querer sair socrando, pense igual ao cara do vôlei, enfie o braço, joga a bola para o lado, né, para, sai muito pensando, parecendo que é campo e não é, que você não pode nem encostar no teu adversário que é falso. então aprenda a correr por trás do cara, subir como se fosse um bloqueador, né, o bloqueador não pode encostar na rede, mas isso é um detalhe que eu só tento linkar, mas a defesa da cortada, do saque, ela, o tempo inteiro, ela se assemelha, pode olhar que são gestos que se assemelham, né, são gestos que se assemelham, então, por que não buscar na literatura, né, método de treinamento, né, eu fui ter essa informação e buscar pesquisa depois, que hoje o professor Benhur, né, que é do futsal, o doutor Benhur, ele fala que no máximo cinco repetições, mas eu já tinha escutado isso lá atrás no cara do voleibol, que aí o músculo entra em agonia, então, nós trabalharmos com várias repetições, como lá atrás, como se fazia antigamente, a gente só está fazendo com que o atleta faça com que o seu músculo entre em agonia, e aí eu passo a fazer o quê? Reforço o negativo, então, aquele gesto que estava limpo, aquela explosão que estava concentrada na perna, o braço, tudo, começa a entrar em agonia, eu começo a reforçar o negativo, pode passar, mas que eu tento passar por aqui, então, outra coisa que eu falo que é interessante, cara, o tal dos seis goleiros do voleibol, eles convivem com média de velocidade de 130 km por hora, a média, só que aqui, o chute que foi mensurado em 114 km por hora, foi do cara da modalidade que chuta mais forte, que é um dos que é considerado como o chute, tanto que o apelido dele é Torpedo Mano, que é o Rodrigo, joga no Magnus, com a camisa 14, até coincidentemente, a velocidade atingida foi 114, o final 14. Pronto, se o cara tem que conviver o tempo inteiro com uma média de 130, no futsal, o cara que chuta mais forte tem que ser 14. Então, quem é que tem que ter mais ação e reação? Pode passar. Semelhança na modalidade, para que vocês entendam por que eu fui buscar isso, lembrando que o voleibol também a bola vem de cima e o futsal a bola vem de baixo. Aí, bem semelhante o que a gente usa hoje para a proteção de quadril na queda lateral. ataca o chão com o joelho. Pode passar. A famosa posição de expectativa. Pode passar. Isso aí eu tirei da plataforma ali, está ali embaixo, boa goleira oficial. Quem quiser seguir, eu acho que a maioria já deve seguir, muito legal. Tem sempre coisas legais de goleiro, tem bastante coisas que são postadas. na posição de expectativa, eu tenho a cabeça erguida, o peito aberto, o peito para frente, os braços e as mãos em posição neutra, pernas alinhadas aos ombros e no campo, ponta do pé. No futsal, podemos ficar com o pé cravado. Ponta do pé, porque o cara vai usar a explosão, o gol é mais largo, então aí já tem uma diferença do futsal, mas se o goleiro optar por ficar na ponta do pé no futsal, não tem problema. Pode passar. defesa em queda, como eu falei para vocês, atacando o joelho, só caiu, botei as três modalidades, pode passar. A defesa em queda, meia altura, tem uma semelhança, pode passar. o esquadro, espacar, como dependendo da região em que você está, pode passar. Aí, a famosa saída em cruz, que aí é uma semelhança que o campo começou a adotar. Então, vamos lá. Tem algumas ponderações a serem feitas por conta de conhecer bem a modalidade que o futsal usa isso há muito tempo, trazida do espanhol, então a cruz, inclusive o nome é chamado cruz, que é o nome que o espanhol deu. Então, a saída em cruz no futsal, eu tenho que fechar um gol de três metros de largura por dois de altura. Já o campo, qualquer tapinha para o lado, o cara faz gol. Então, esse movimento, ele tem que ser, como diria o filósofo Chávez, friamente calculado. Não pode sair simplesmente fazendo a cruz, não pode se agrupar, não pode ter medo de tomar no meio da perna, nas laterais, o cara tem que sair grande. E, se possível, já no embate. Distância curta, como vocês estão vendo aí na foto. nunca na distância mais longa que no futsal, às vezes, um pouquinho de distância já é o suficiente para tirar o ângulo. É o caso aqui, por exemplo, eles estão fazendo a cruz mais aberta por conta da distância. Então, qual a ideia da cruz também? O cara é destro, eu tenho que botar meu tronco todo para o lado do pé direito. o cara é canhoto, sinistro, eu sou obrigado a jogar o meu tronco para o lado do pé esquerdo. Pode passar. Aí, abertura de passada. A abertura de passada impulsiona você para o lado. É o que o handball usa. Força na perna antagonista, na outra perna, para você deslocar para o outro lado. Então, eu faço força com a minha perna esquerda para ir para a direita e vice-versa. Quando eu abro passada, eu consigo explosão, eu consigo me atirar para o lado. Aqui, por exemplo, ó, canhoto e ele está armando uma cruz alta para o lado da perna esquerda. se ele der uma chapada mais aberta, ele vai usar a impulsão dessa perna para tentar jogar o peito contra a bola ou o braço contra a bola. Pode passar. Abertura de passada no futsal, eu costumo falar que é o tempo inteiro. Abre passada para explodir. Abre passada para fazer abertura de passada e espalmar em pé, queda da meia altura, esquadro, queda rasteira, o cara tem que ter força porque o gol é pequeno, ele não precisa cruzar a passada para viajar, simplesmente ele explode e chega na bola. Então, arremesso. Ao longo dos tempos, nós tivemos grandes arremessadores, grandes caras que repunham a bola com maestria das antigas, que era o Robertão, era um deles, um pança. E hoje, o pessoal acaba buscando informações através de outros esportes. Está aí, uma situação em que eu posso usar e aprender como se arremessa. Eu tenho algumas postagens minhas com os jogadores usando a própria bola de futebol americano para aprender a arremessar. Isso é legal, porque eles aprendem a trazer o braço aqui de trás. Aí você fala, por causa da bola? Não, não. Olha que engraçado. É visual. o cara vê na NLF lá, ele vê o cara fazendo isso. Ele entende que o braço sai daqui de trás. Às vezes, o cara com a bola de futsal na mão, ele já não traz tanto, não tem um arremesso forte, não tem um arremesso longo. Porque lá, no futebol americano, o que o cara pensa? Traz o braço e outra coisa que eles visualizam durante o jogo. A bola vai longe, aqueles arremessos de várias jardas faz com que a bola viaje. Então, ele consegue linkar com a bola de futebol americano esse braço, essa alavanca e o arremessar longe. Olha que engraçado. Pode passar. também temos aí um arremesso rápido, arremesso para ir mais baixo, rasteiro, aquele que corta a quadra e atravessa por baixo. Pode ser também. Tem aí uma técnica do próprio beisebol. Então, está aí. Esse arremesso foi feito para baixo. Pode passar. Então, o que um goleiro deve ter? Velocidade, agilidade, flexibilidade e força. Então, eu tenho que trabalhar todas essas valências o tempo inteiro. Não adianta ter uma boa agilidade, não ter velocidade, não ter força e não ter nenhuma flexibilidade. Hoje, eu pego alunos na escolinha que fazem o trabalho de mobilidade e por isso que a perna curta, não consegue fazer a perna estender. Olha só como é que nós estamos formando a nossa próxima geração. Não tem nenhuma flexibilidade e é gole novo. Imagina quando chegar na idade adulta. Então, temos que dar muita prioridade nisso, além de trabalhar a agilidade dele, a força e a velocidade. Pode passar. Muito bom. atenção e concentração. Pô, cara, mas aí tu tá falando uma coisa e tá chovendo no molhado. Cara, o goleiro tem que ter atenção e concentração o tempo inteiro. Só que, cara, é difícil botar na cabeça do guri essa atenção. É muito importante que ele tenha atenção pra leitura do jogo. O jogo que tá acontecendo, ele tem que antever. ele tem que olhar e dizer assim, se esse cara arrastar pra cá, se esse cara tocar na diagonal, o que eu vou fazer? Então, tem que ter atenção e concentração. Não é só... O goleiro não pode ser aquele cara que fica ali esperando, esperando a bola chegar nele. Não dá. Isso não dá. Pode passar. O que um jogador, o que um goleiro, um goleiro, uma goleira deve ter? Boa leitura de jogo, acabei de falar, e uma boa tomada de decisão. Cara, boa tomada de decisão é vago, é vago falar isso. Claro que é. Mas, tomada de decisão. Bola rápida, eu vou pro pé? Bola longa e rasteira, vou pra uma queda rasteira. Bola que é meia altura, explodo, faço esquadro meia altura, isso que eu falo de tomada de decisão. Mas pra que ele tem essa tomada de decisão, eu vou ter que dar uma gama de bagagem pra ele. Várias vezes repetir tanto esquadro como queda rasteira. Esquadro meia altura, queda meia altura, abertura de passada ou o explodir como se fosse uma ponte. Então, eu tenho que trabalhar por igual, vamos assim dizer, todos esses fundamentos pra que ele tome decisão. E eu vou explicar lá na frente como é que isso acontece. Passou. Pode passar. Vontade e disposição pra treinar muito. Aí, o que eu falei pra vocês lá no início. Olha, o Guita e o Johnny em 2010, novinhos, os caras gurizinhos ainda. E eles fizeram, passaram por essa clínica lá em Fortaleza e tiveram as suas primeiras convocações naquele mesmo ano em 2010. Pode passar. Então, o que eu faço quando eu estou trabalhando aprendizagem? Isso aí na escolinha, mas eu também posso pegar o goleiro, que nem agora eu estou trabalhando ali com o sub-16 e o 18, eles ainda estão em aprendizagem, então eu ainda tenho que lapidar. Então, eu trabalho muito propriocepção, coordenação, automatização e depois eu vou pro sistema de jogo. A propriocepção, eu vou mostrar pra vocês numa outra dinâmica. Não tem a ver com a propriocepção daquela do preventivo. ela é baseada na propriocepção, mas é do gesto técnico. Depois eu vou mostrar vídeo, vocês vão ver. Pode passar. Na aprendizagem, o que a gente tem que trabalhar? Auditivo, visual e o sinestésico. Esses são os três canais em que acontece o aprendizado. Então, o auditivo, tudo que eu vou ali, blá, 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 blá. O visual, que nem eu mostrei pra vocês. O cara tem o visual de ver um jogo de futebol americano com uma remessa ou o visual de você passar vídeo ou de você mostrar ou de ele ver o goleiro fazendo e o sinestésico que é o que ele faz. Tudo o que ele faz, ele vai acabar vivenciando. Esse é um dos mais importantes. pode passar. Então, vamos lá. Cara, só vou dar uma pincelada, gente, muito simples nisso, só pra que vocês entendam. Então, tudo que eu trabalho de específico, específico, vou lá, tapa, esquadro, queda, levanta pra pegar, tudo isso é técnico. Técnico, eu tô mostrando como funciona pro meu cérebro, pro cérebro passar, pro meu corpo, pra que aquilo fique memorizado de como eu faço um esquadro, como eu enfio um pé na bola, como eu termino esse movimento, como eu levanto pra me recuperar desse movimento. bem, isso tudo acontece no azul, no lobo parietal. É ali que vem a informação do que você trabalhou no específico. Aí vem o praticar, que aí vem praticar, o falar e o ver, lobo frontal. Esse lobo frontal é onde eu vou fazer depois os meus links com a experiência. Ali eu tô vendo, faço com que o jogador aprenda a ler o jogo, antever e saber essa bola aqui, esse quadro, se ele chutar de lá é longa, é queda. Aqui, eu tenho que fazer cobertura e fazer saída de gol. Então, pra que esse laranjinha seja estimulado, é aquele momento em que você já deu seu treino e aí você vai lá na beira da quadra e fica ali no ouvidinho dele toda vez que ele erra ou toda vez que ele tem uma tomada positiva. Então, ele começa a guardar essa informação, essa experiência vivida no que ele tomou esse. Então, por isso que você fala, ao partir dos 25 anos que você vai ter um goleiro realmente formado, porque aí o processo de maturação dele passou e ele agora tem as suas informações. E quanto mais experiência ele vive, mais ele acaba tendo sucesso. Então, goleiros que eram jovens, que você falava assim, pô, mas naquela época ele fazia cada besteira, pô, era um bom goleiro, rápido, tinha uma baita técnica, tudo, mas, cara, de vez em quando ele fazia umas coisas nos outros, porque ele ainda não tinha botado aqui na frente as informações, os links que ele deveria ter para poder tomar as decisões, a experiência para a tomada de decisão. Pode passar. Sempre explicar, né, tudo, referente a cada movimento. Então, eu já começo no próprio específico falando para eles, ó, vocês vão fazer esse exercício, porque vocês vão pegar embaixo, pegar em cima, então vocês vão melhorar a velocidade de perna. Isso, quando você sai no um contra um, abaixou o cara, dá a cavada, você tem, né, você acaba tendo esse start de ficar de pé. Correr para o segundo pau, o start, por que que eu estou fazendo isso? Pega aqui e sai e corre para o segundo pau. Para ter o start de que quando a bola atravessa, não adianta eu ficar assistindo, eu tenho que correr e sempre me posicionar na trajetória da bola, entre a bola e o gol. Então, para que serve, qual situação e as variações e opções de defesa. Pode passar. Aprendizagem. Então, quando eu falo, por exemplo, de escolinha, né, eu sou um cara que eu não sou adepto da fila. Fila, para mim, é no banco, no INSS, a gente já vive pegando fila para tudo, né, shopping lotado no final de semana, camarada está na fila, para comer, vai para o cinema. Então, assim, o pai, agora nós vamos falar primeiro comercialmente e depois eu vou falar pedagogicamente. O pai paga para o filho ter uma aula de treinamento de boleto. Só que acontece, eu chego lá na quadra, ponho meu filho para fazer aula e quando é uma turma de 12, 14 alunos, eu olho, tem um professor chutando bola aqui, outro professor chutando bola lá, então, eu tenho dois fazendo. E o que aconteceu com esses outros 12? Seis para cada lado em fila, né? Então, qual que é a ideia quando você monta o circuito? Então, você monta o circuito de agilidade, que o aluno faz o zigue-zague, coisas que são pertinentes da qualidade física. Você faz um frente e costa, aí você pode botar um coordenativo, eu costumo colocar na, vocês vão ver o vídeo, trabalhos de coordenativo, então, o cara faz o gesto técnico da pegada, expectativa, gesto técnico, coluna reta, braço distanciado, a mão distanciada do outro, braço semi-flexionado, cotovelo nem aberto nem fechado, então, eles acabam fazendo isso e a mesma coisa que ele está fazendo programação no computador, ele está programando o seu gesto técnico para quando ele fizer a pegada, seja nessa posição e nessa postura. Cruz, pegada, queda, como deslizar o joelho no chão, fazer a queda lateral. Essa é a ideia do coordenativo. Então, você pode botar o coordenativo, porque você vai fazer isso no começo da aula, depois você monta de novo essa mesma estação, onde ele vai passar ali e fazer dez movimentos. Você pode fazer com que forme uma dupla naquela estação e aquela dupla troca e passe, faça remesso, ou um chuta e o outro faz a pegada. Então, ah, mas eu tenho guris pequenininhos. Justamente, você não vai dar nada de pegada no alto, porque os pequenininhos não conseguem. Às vezes, os grandões já não conseguem nem chutar na direção da mão. Então, você pode dar tudo que é baixo, pegada baixa, queda rasteira. Então, dá para trabalhar assim. E quando for pegada, manda o cara jogar para o outro fazer a pegada. O cara não vai errar com a mão. É assim que a gente espera. Então, montei o circuito. Então, eu tenho 14 alunos, um em cada gol. aí eu monto seis estações de um lado, seis estações do outro. Eu tenho 12 trabalhando. Se eu quiser formar dupla, eu diminuo as duas estações e o cara passa para fazer dupla. Beleza? Pode passar. Treinamento físico, técnico e tático. Gente, aonde, aí, quem está falando é o Carlão. Não é a voz da sabedoria, não é o profeta Maomé, é o Carlão. O que eu penso baseado em conversas que eu já tive com vários preparadores físicos e com outros treinadores de goleiros? O que é físico e o que é técnico? Para mim, zigue-zague, frente e costa, saltar, vamos chamar de físico. Então, eu costumo destacar, a não ser que eu esteja fazendo aquecimento, mas se eu estou no específico, eu primeiro cuido do físico. Então, ele vai fazer zigue-zague, frente e costa, saltar a barreirinha, correr. Pronto. O que ele vai usar no gol, né, a potência, a força, eu estou trabalhando. Agora, eu vou para o técnico. Eu penso, e eu acho que não estou tão errado assim, tanto para campo como para futsal, técnico é técnico. Técnico é cair e levantar, é defender, é espalmar, é fazer pegada, é fazer saída de gol, é, né, fazer o que o cara vai fazer dentro de um jogo. Não, é postado ou deslocando ou cruzando, é o que ele vai fazer dentro de um gol. Aí tem o tático. Esse tático eu chamo de tático pessoal. Esse tático é onde eu insiro ele, né, no treinador, com o que o treinador quer, para que ele crie a sua tática pessoal. Como é que nós vamos marcar? Então, vai ter que ter cobertura. Então, já está criando uma tática pessoal. Ah, vamos marcar baixo. Então, eu vou ter que me preocupar com o cara que vai sobrar. E assim vai. Pode passar. Então, eu tenho treinamento físico, propriocepção, coordenativos, resistência, agilidade, velocidade e força, né, que são, aqui sim, os preventivos, os coordenativos, né, o trabalho de resistência, que aí, está aí, para quem quiser ver, em qualquer literatura, e assim vai. Pode passar. Então, treino técnico, coordenação do gesto técnico, aquilo que eu falei para vocês, ordena o gesto técnico, para que a pegada saia, por exemplo, que está na foto aí. Posição de expectativa, ele estava, né, as pernas abertas na direção dos ombros, como eu falei, distante do rosto, braço nem aberto, nem fechado. Fundamentos, a recuperação, o que eu chamo de recuperação? O cara cai e levanta rapidamente, né, o cara vai ter que levantar para poder se posicionar. E ações do jogo. Então, eles, eu costumo fazer o seguinte, eu monto um exercício onde eu chuto a bola e o cara cai para a direita. Mesmo que ele fique com ela na mão, me devolva, se ele tiver que levantar, é para lá, é para o lado que ele espalmou para fazer outro gesto técnico. Para depois, se ele fizer outro gesto técnico, fazer outro movimento em cima, do lado que supostamente ele espalmou a bola, tá? Que é onde eu trabalho mais. No máximo, três fundamentos. e sempre vai ter repetição. Ou cinco, ou quatro, ou se for, né, um exercício onde ele cai, levanta a pegada, volta e faz esse quadro, três. Quatro vezes ele vai repetir. Podendo, dependendo da fase do treino, só três. Pô, mas só três? Não tem problema. Ele faz três, sai, respira. depois ele volta e repete esse exercício para mais três. Por que eu não posso fazer isso igual a série de musculação? Posso fazer duas e três do mesmo movimento, do mesmo exercício. Pode passar. Situação de jogo, como eu falei para vocês, a estratégia pessoal e um exemplo disso é um contra um, o dois contra um e o três contra dois. Como é que funciona? Então, eu estou dois contra um. Eu vou temporizar e fazer o zigue-zague, porque os caras estão dois contra um. Porque se eu saio e fico lá em cima, o um passa, o A passa para o B, o B faz o gol para o goleiro tentando voltar. Então, temporizou e zigue-zague para trás, para trazer a marcação. Ou os caras acabam chutando e eu passo a defesa. Ou se no tempo do passe eu consigo vir e abordar o cara que vai receber o passe em diagonal, quando já está mais próximo. E temporizar faz com que a defesa retorne. Faz com que pelo menos um dos jogadores do time volte para ajudar na marcação. Porque também, se não fizer isso, estão perdidos, né? Numa quadra, mesmo sendo 40 por 20, se o cara não conseguir acelerar o retorno dele para vir numa troca de passe atrapalhar a brincadeira, aí eles estão brincando. Os nossos backs estão brincando. pode passar? Então, tudo isso é fruto de muito trabalho, de muita dedicação, horas pensando, refletindo, eu vejo uma coisa legal, eu penso em levar, aí eu acabo levando, se eu sentir que não está legal, ah, não foi o que eu queria, eu guardo ali, de repente eu volto. Então, assim, trabalhar, 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 é o que leva a gente ao sucesso. Pode passar. E aí a gente acaba pegando carona, que eu costumo falar que quem ganha são os caras, né, gente? Vamos ser honestos. Os caras que tomam bolada, os caras que correm, os caras que dão carrinho, a gente está lá para justamente potencializar isso, mas a gente acaba pegando carona. É legal, é gostoso, mas óbvio que o mérito é todo deles. Eu acompanho a linha de raciocínio do Comitê Olímpico Internacional, da filosofia do Barão de Coubertin, que é justamente isso, os caras que vão ao pódio, os que recebem o louro da vitória, são os atletas, né? Até porque a gente acaba passando pela vida e aquele perfil de atleta vai sumindo, aquela barriguinha vai subindo. Então, assim, eles se dedicam, a gente, óbvio, tem nossa parcela de contribuição, por isso que a gente acaba pegando carona. Pode passar. Tá aí. Esse sorriso todo aí é de um conjunto de pessoas que trabalham e se dedicam, tanto dentro da quadra, como na beira da quadra e como fora da quadra. Pode passar. Eu costumo falar, gente, é uma coisa muito legal, realizando sonhos, cara, eu montei esse slide e sempre que eu falo dele, cara, é com muito carinho e a gente acaba tendo uma emoção por conta de que as pessoas parecem só dão valor às coisas grandes. Se eu for campeão mundial, se eu for campeão da Liga Nacional, se eu for campeão brasileiro, claro que tem o seu glamour, mas os nossos sonhos, os nossos sonhos são os títulos mundiais, são os títulos do universo. E aí o sonho de quem quis ser jogador, essa foto à esquerda de vocês, o Johnny, quando estava no Santos, com esse gurizinho aí do lado. Anos depois, olha onde é que eles estão, numa Liga Nacional e o cara reserva do Johnny num jogo da Liga Nacional. Vocês querem sonho mais realizado? Né? E, como a gente pode falar, uma foto profetizada, né? Olha que coisa louca. E aqui são dois alunos que eu tenho carinho muito grande, que foram da minha escolinha lá em Sorocaba, que é o Alessandro Murat, mais o Nelson. Eles, nessa foto, eles ganharam uma premiação na categoria deles, veterano, outro veteraníssimo ali, coisas que eles almejavam em ganhar. Títulos no campeonato lá, regional, da cidade deles, que eles são de piedade, e um dia ser considerado um baita goleiro ganhar. Para eles, nesse dia, é a mesma coisa do que quando o Thiago ganhou a luva de ouro no Mundial de 2008 no Brasil. Eles têm esse troféu na estante e guardam como a conquista de melhores goleiros do mundo. Cara, isso aí não tem preço. Então, o tempo inteiro a gente mexe com o sonho das pessoas. Cabe a nós saber realizar e nunca frustrar. Nunca frustrem. É isso que eu falo para vocês. Nunca olhem para o guri e nem por brincadeira digam, meu, desse jeito você não vai chegar. Não faz isso. Não, mas é porque eu quero motivar. Não. Não. Pode jogar o cara no buraco. É mais fácil se você usar outra estratégia de frase. Para chegar lá, você precisa ser igual àquele cara. Cara, você precisa melhorar para chegar aonde aquele cara está. Você precisa trabalhar mais, mas nunca fala que ele não vai chegar achando que esse tapa vai fazer com que o cara acorde. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas isso é por amostragem. Não são todos que correspondem dessa forma. Beleza? Pode passar? Pode passar? Pode passar? Pode passar? E aí eu agradeço vocês a compreensão, a paciência. Peço desculpa pelos erros aí. Acabou dando umas umas rateadas. Mas nós não terminamos, não. Vou tentar passar o vídeo para vocês aí, para vocês terem uma noção do que é alguns exercícios. Pode passar? Pode passar, professor. Já desvinculou? Então vamos na primeira situação aqui. Espera aí que eu tenho que abrir o vídeo aqui primeiro. Espera aí. Deixei aqui no meu computador que eu já deixo o vídeo engatilhado para mais fácil. Pronto. Eu deixei a pasta já pronta. Eu vou primeiro falar do circo que eu falei para vocês. Então vamos no circo. Deixa eu abrir ele aqui para poder depois compartilhar e não dar ele. Bom. Agora vamos compartilhar. Aí você me fala se está aberto ou não. Vamos lá? Tá bom. Bora. Aqui. Abriu? Tá abrindo. Abriu. Você colocou aquele Optimize vídeo, professor? Para o vídeo funcionar melhor? Deixa eu ver. Acho que ele colocou sim. Foi naquela hora que a gente fez ali junto. Tá. Então pode seguir em frente. Então vamos lá. Isso aí é uma brincadeira que o Rodrigo fez com os goleiros. ele falou o que ele fazia. Olha lá. Olha o que ele fazia. Ele fez ele todo errado. Parecia uma salamandra no barro. Olha lá. Mas ele pegou. Até porque ele é atleta, tem vigor físico, tem força. Ele meteu a cotovelera e ele quis repetir depois. Na época da pandemia. Olha lá. Ele falou isso aí eu faço. Olha lá. Todo errado. Batendo quadril no chão. Tá. Mas qual foi o feedback disso no fim das contas? O Rodrigo trouxe pra nós um feedback muito legal. Ele falou cara, não é fácil o que vocês fazem. Meu, eu tô com a frequência cardíaca alta e já tinha passado uns 3, 4 minutos que já tinha acontecido o exercício. Ele falou cara, eu tô com o coração na boca. Aí, deixa eu puxar o específico. Esse eu gosto de mostrar. Eu falei pra vocês que isso daí é a hora que a gente tenta copiar da internet e ao mesmo tempo a gente é professor Pardal, acha que tá inventando uma coisa e é uma coisa que já existe. Vamos lá. Pronto. Abriu aí. Olha lá. Jogando pratinho pro goleiro desviar. E aí chuta. Cara, isso é um círculo. Vocês me desculpem. Ó, pendurado na trave. Gente, o que isso gera pro goleiro? E essa batida de bola na praia? Tem que levar o goleiro pra praia grande e o cara tem que levar lá pra Copacabana pra fazer um trabalho desse? Então, olha esse aqui, então. Que absurdo. Camarada de ponta cabeça fazendo pegada. O que o cara quer com isso, gente? E esse da bicicleta? É físico técnico? É isso que ele quis fazer? Eu não botei a musiquinha, mas de fundo é uma musiquinha de circo, tá? É a famosa musiquinha do circo. Conseguiu ver? A gente viu, professor. Tá, então ótimo. Desculpa aí, interromper. Eu sempre lembro de um vídeo que eu vejo que o cara colocava fogo na bola. Esse me marcou. Não, não pode ser, né, cara? É impressionante. É fora... É cada uma que mata o ser humano do coração. Então, agora eu vou mostrar pra vocês aquilo que eu falei dos coordenativos. Já vou compartilhar a tela. O vídeo tá rodando. Tá. Ó. Esses são os trabalhos de coordenativos, tá? Que é o que eu falei que eu me baseio na própria excepção. Pra ver que eles estão parados, postura. então eu tô pedindo pra que eles fiquem com o abdômen duro. E aí depois, ó lá, tô chutando, fazendo a pegada e ficando, né, com o abdômen contraído, perna contraída, braço contraído. Isso acaba trazendo uma memória. Eu posso fazer isso em cima de um buzu, eu posso fazer isso em cima de dois discos, né, daqueles da fisioterapia, pro cara gerar um desequilíbrio. E quando ele gera esse desequilíbrio, ele consegue fazer com que a musculatura crie essa memória, né? Aí, em cima da própria excepção, tá vendo que os dois pés estão na linha, não é assim que se faz a pegada, óbvio que o pé acaba virando um pouquinho mais pra dentro, porém, pra gerar o desequilíbrio, ele fica totalmente alinhado sobre a linha e aí ele tá tendo um desequilíbrio. Olha lá. E aí, ó, aí depois o que que a gente faz? o trabalho de memorização e depois o trabalho de automatização. Olha lá. Ele automatiza e acaba fechando a perna no final. A mesma coisa que é da lateral. A defesa em queda rasteira, o que que acontece? Ele tem que se estender todo, trazer o calcanhar lá atrás, porque isso alinha o quadril e aí ele acaba não girando e indo com as costas pra trás. Essa perna aqui, ela tem uma função. automaticamente quando ele pega a bola e puxa pra ele, essa perna flexionada pode servir de proteção, ele traz o joelho pra cima da bola, então ele protege pra que ninguém ou machuque também ou roube a bola. E por que que o braço é estendido? É igual uma pegada. Então quando o cara põe o joelho no chão e vai pegar a bola, por que que ele tem que esperar ela chegar no seu extremo? não é mais fácil ele ir atacar a bola e pegar a bola lá na frente? Então ele faz a queda e ataca a bola. Olha lá. Então eu já tô memorizando. Olha lá. E agora eu tô automatizando, fazendo repetição, só que pensada. Então ele pensa pra fazer, ele se autoajusta. Esse exercício depois que ele entende, ele pode fazer numa das estações da escolinha. Aqui nós estamos num treino de adulto e o meu terceiro goleiro tá fazendo esse exercício. Ele tá fazendo um exercício de queda e levantando que é a recuperação cruzando a passada. E aí eu posso fazer um trabalhinho onde ele pensa em fazer o braço, então ele não cai, ele tá de joelho, tá vendo? Ele tá indo buscar a bola pra depois cair. Esse é o objetivo do trabalho, tá vendo que a primeira bola bate na mão, depois ele cai. Por quê? Porque eu falo que a defesa, a tal da queda lateral, ela é defesa em queda lateral. Então eu começo o movimento e aí eu não tenho como evitar, é um movimento de queda, porém eu faço a defesa, eu pego a bola pra depois eu terminar a queda lateral. Porque não tem como o cara congelar no ar e voltar. Se pudesse, se a gente pudesse botar uma molinha na lateral do goleiro, ele pegava a bola, batia e já ficava de pé, não precisava terminar no chão. E acredite se quiser, até uma certa idade, às vezes você pega alguns adultos que não tiveram nenhuma explicação, nenhum trabalho, eles caem pra pegar a bola e isso tá errado. Isso é a primeira coisa que você tem que tirar da bagagem do motor do cara. Ele cair pra pegar a bola é capaz de ele deixar inclusive a bola escapar. um coordenativo de queda meia-altura. Olha lá. Abriu passada, caiu. Abriu passada, caiu. Aí agora nós vamos trabalhar um tapinha só pra ele coordenar e fazer o movimento. Então, isso tudo são trabalhos coordenativos que depois eu entro na automatização. Então, própria percepção pra poder criar o gesto, depois o coordenativo e depois a automatização através da repetição. Aqui, trabalho de giro, trabalho de cruzar a passada pra levantar e aí, olha lá, o exercício recuperando, olha lá. Esse é o trabalho em que ele recolhe a perna pra ficar em pé. Então, temos três tipos de movimento. A queda, o giro pra ir pro outro lado, a queda, cruzou a passada porque eu espalmei a bola pra esquerda, eu tenho que levantar pra esquerda e quando a bola tá no centro, eu não tenho nem que girar e nem que cruzar a passada, simplesmente eu recolho a perna e fico em pé. Então, são três sistemas que eu posso usar pra minha recuperação. Aí, o trabalho de esquadro coordenando, olha lá, ele vai deslizar o pé sobre a linha e trazer o joelho. por que ele traz esse outro joelho tão perto e não fica todo aberto? Porque ele tá aliviando a tensão no adutor. Porque se ele simplesmente fizer esse movimento e esquecer a perna do outro lado, beleza, numa defesa ali dentro de um jogo, é uma coisa. Agora, faz um trabalho com seis, sete repetições, aí depois você muda o exercício, ele vai fazer esse quadro de novo, seis repetições, depois você muda de novo, ele faz mais cinco repetições, ele vai desgastar o adutor. Então, o cara acaba machucando o adutor e você pensa que é porque ele fez um passe forte ali, ou porque ele correu e aí ele deu uma escorregadinha. Não, o adutor já está sensível, o adutor já está desgastado por conta do excesso que você deu pra ele. Você não fez nada que protegesse o adutor do teu aluno, do teu atleta. Olha lá. E aí ele está coordenando. E aí podemos botar a bola pra movimentar e ao mesmo tempo trabalhar a pegada baixa. Olha lá. A mão que para e a mão que abafa. Olha lá. A mão que para e a mão que abafa. Aí. Agora em pé. Tá. Por que ele deu uma solada na bola? Porque se ele der o tornozelo pra bola bater, ele faz o risco da bola bater e subir. E na verdade quando você faz o esquadro, você faz a mesma coisa que você faz na defesa. Tanto meia altura como queda. Espalma. Como você não usa a palma da mão para espalmar, o espalmar do esquadro é a solada. Então ele não tenta ficar, porque ele não vai conseguir pegar, fala pro pé, então ele dá a solada e empurra essa bola pra longe. Olha lá. Bom, dá a lateral? Dá a lateral. Mas não dá rebote pra dentro da quadra. Sendo que simplesmente se ele der o tornozelo, o que ele vai fazer? Ele vai rebater essa bola pra dentro da quadra. Isso aí é um coordenativo, como eu falei pra você, da expectativa, passada de ataque, expectativa. E aí nós vamos desenvolvendo. Passada de ataque, expectativa, depois passada de ataque, cruz. Então passada de ataque, expectativa e cruz. Que é outra coisa que às vezes o atleta se equivoca. Ele sai, não faz uma saída de gol já definindo a cruz. Calma, sai na expectativa, sai olhando pra depois definir pra que o lado é a cruz. Ou, se tá no jogo, pra fazer a pegada baixa, então o cara tá aqui, expectativa, se precisar andar um ou dois passos, ele dá, mas ele sempre começa na expectativa. Isso aí é um insight pra gente chegar na queda lateral, que também se usa. Eu faço uma cruz e aí eu deslizo o lateral de joelho. Eu tô meio drible, aí eu deslizo o lateral de joelho, faço a queda, posso até engatinhar e fazer outra queda. E esse exercício também já é um insight pra queda lateral. Olha lá, deslizou. Perfeito? Então, esses são exercícios coordenativos que nos ajudam a melhorar o gesto técnico do nosso goleiro. Eu vou mudar agora o vídeo, é rapidinho, sem intervalo comercial, é coisa rápida. Deixa eu fechar primeiro aqui, pronto. Agora eu vou abrir um vídeo que é o trabalho já no presente. é o que eu estou usando hoje já trabalhando com os meninos ali da base do Corinthians. Eu só preciso achar aqui quando é que ele foi parar. Não era pra ir onde ele foi. tudo bem. Ok. Achei. Agora eu vou compartilhar com vocês. Pronto. Esse já é um trabalho mais no presente, um trabalho que eu estou fazendo no Magnus, perdão, no Corinthians. Aquele era um trabalho que eu fiz até o ano passado que eu estava no Magnus. Agora os novos trabalhos. Está compartilhado? Está, professor. Bom, olha lá. Isso aí eu faço uma ativação. Sempre que eu vou trabalhar ou qualquer trabalho que eu vou fazer em quadra, menos quando eles voltam da musculação, né? Então vai começar o treino, eu faço uma ativação. ou assim ou com a miniband. Não estão fazendo tração, gente. É só uma ativação. Faz força, volta, faz força, volta. Contagem de seis. Então eles fazem frontal, lateral e de costa. Vocês falam, pô, mas ele está esticando bem. Ah, mas não está fazendo. Porque quando é para fazer força mesmo, eles fazem força e estiram. Trabalhinho de propriocepção, eu faço vários, mas esse aí é um para que vocês vejam. Está vendo? O cara está dando uma puxadinha no joelho dele enquanto ele se equilibra e faz a pegada. Olha lá. Então eu estou fazendo o gesto técnico e ao mesmo tempo trabalhando a propriocepção. Tanto do lado de cá do joelho como depois do lado de lá. Vocês vão ver isso daí já já. Vocês vão inverter. Olha lá. Invertemos. Está vendo? Então agora ele estava puxando para fora, agora ele está puxando para dentro. Então o trabalhinho de propriocepção e está vendo o tranquinho? Ele dá uma puxadinha para gerar um desequilíbrio e ao mesmo tempo fazer com que ele trabalhe de forma proprioceptiva. aqui um trabalhinho também ainda proprioceptivo. Na verdade uma isometria mas percebe que o cara de trás está dando o puxão nele? Então ele está trabalhando também um pouquinho do corezinho dele. Então já é um trabalho mais core do que proprioceptivo mas também acaba entrando proprioceptivo. Olha lá. Trabalho de propriocepção com a bola. Mais uma sugestão de trabalhozinho. faz o aviãozinho. Aqui ele botou o pé no chão. Não é. Pode ver que é o próximo ele já não vai fazer o que eu havia corrigido. Isso. Então o trabalhinho propriocepção sem nenhum material. Aqui. também sem nenhum material. Então ele em vez de fazer a ponta do pé ele vai lá dar um tapinha na bola só uma sugestão nada. Isso é que eu falo que é você não ser o professor pardal. Então eu estou fazendo um trabalho diferente e ao mesmo tempo agora com duas bolas. Uma que sirva e tenha e tenha criatividade. Não fez a mesma coisa. Isso aí é num outro dia. Então é um trabalhinho que eles fazem e aí você pode criar em cima disso baseado obviamente na propriocepção. Trabalhinho com buzu e ao mesmo tempo eu estou querendo aquecimento aí. Então está tendo deslocamento está tendo trabalho técnico então eu estou fazendo um trabalho de aquecimento junto com a propriocepção. Isso também num outro dia. São treinos variados que a gente faz. Deixa eu só puxar aqui para a gente sair um pouquinho da própria. Pronto. Aqui é um trabalho com o sub... Ali é um sub 20 aqui é um sub 18 onde eu tenho quatro goleiros. Então já estou trabalhando o passe. quando eu ponho o goleiro para chutar eu trabalho o passe também. Então eu exijo que ele tenha direcionamento. Então a partir da hora que ele arruma o pé arruma o corpo bate na bola eu estou trabalhando a técnica do passe a força do passe a técnica do passe. Então aí estamos trabalhando e tem dois fazendo estão dois chutando dois fazendo. aí vocês vão falar para mim rapaz eu vi isso de pegada com a perna aberta num vídeo clássico ali quando mostrou os goleiros da década de 80. Carnaval você é das antigas mesmo você ainda dá pegada com a perna aberta igual fazia o pança olha só que interessante. Eu fui buscar esse movimento justamente na minha infância porque antigamente o goleiro quando tomava no meio das pernas fazendo essa pegada ele era pangaré e antigamente a bola era menor mais pesada ah mas não tinha musculação mas cara quem já ouviu falar do Douglas o cara que tinha o tênis com o nome dele gente esse homem tinha uma patada tinha uma uma palada que acho que dá para se comparar ao do Rodrigo porque ele fazia ele dava chute de dedão igual o Rodrigo então assim os goleiros pegavam os goleiros bons pegavam aí eu fui buscar isso e falasse peraí se o cara naquela época pegava óbvio que não é para o goleiro de hoje fazer isso porque a gente acabou descobrindo que flexionando uma perna a gente tem uma proteção maior caso a bola escar não mudou não mudou só que o que acontece o que é a pegada baixa é a velocidade do braço é a força na tua mão é a mão ter força para defender não mão mole punho firme velocidade no braço então a pegada abaixa também como a defesa em queda rasteira é a velocidade do braço por que o goleiro não toma na cara porque ele tem velocidade de braço para ele fazer a pegada alta então primeiro eu trabalho a velocidade de braço depois eu trabalho a flexão da perna o que eu consegui com isso tem goleiro que abaixa com o lado antes da bola chegar e acaba errando a pegada não tem que fazer uma torcidinha e pegar do outro lado por que? porque ele não acredita na velocidade do braço ele acredita que a perna que abaixa é que defende gente ponha isso na cabeça do goleiro de vocês faz a velocidade de braço depois escolhe para que lado você quer descer você vai perceber que ele não vai mais errar a flexão da perna e vai pegar a bola do mesmo jeito porque ele tem velocidade de braço então esse é um trabalhinho onde eu ponho velocidade de braço muito contra a regra porque eu não gosto que o cara dê tapa para dentro do gol mas é por conta do exercício fazer um giro porque tudo que eu trabalho é para fora do gol nunca para dentro nunca eu ponho o goleiro correndo para dentro do gol sempre o goleiro para fora do gol então ele já ele se ambienta lembra que eu falei no frontal ele sempre trabalha criando experiências voltadas para o que ele tem que fazer para o jogo caiu levantou sempre de frente para a quadra nunca gira para dentro do gol olha lá aí a pegada abaixa tá vendo que sutilmente percebe que esse primeiro goleiro aqui no primeiro pau ele está abaixando para pegar porque eu estou começando a trabalhar com eles agora e esse goleiro não era do Corinthians ele veio de outro clube olha lá olha lá ele se preocupa em abaixar e não pegar na verdade quase todos eles mas agora nos últimos tempos eles têm começado a dar uma melhorada nisso flexão de tronco mais veloz e velocidade de braço olha lá aquele trabalhinho que eu falei para vocês agora eu mudei continua dois trabalhando fazendo um giro uma pegada para um lado uma queda para o outro que eu também já estou melhorando o jogo de perna aí lembra que eu falei para vocês que eu uso eu uso olha lá passadinha lateral pegada isso é aquecimento isso eu uso o trabalhinho de deslocamento coordenativo ou então de velocidade mas a título de aquecimento olha lá frente e costas colocou pegada com a perna aberta tudo para melhorar essa velocidade de braço outro exercício também pegada baixa lateral pegada baixa flexionando então um pouquinho de velocidade de braço aqui e já o movimento completo então eu estou mostrando para ele que ele já fez uma defesa com o braço veloz e agora ele tenta repetir flexionando a perna e agora uma recuperação o que é isso fiz uma pegada alta na frente só por fazer no modo de se dizer como se ele estivesse na frente e tivesse que voltar agora para o segundo pau então ele vai fazer uma pegada baixa e ao mesmo tempo ele está pegou embaixo e agora alguém chuta pegou alto eu estou melhorando essa velocidade de perna para que ele recupere serve para quando ele toma uma cavada lá na frente serve para quando ele está procurando uma bola e o cara chuta ele ter velocidade para subir então eu costumo falar que são um exercício de dois a três em um que eu gosto de trabalhar serve para várias situações e aí eu volto a falar falei isso para eles falei lembra que eu falei lá no slide eu tenho que falar o porquê como então eu já expliquei no início do exercício vocês vão lá na frente como se estivesse abordando só que o passe vem em diagonal aqui para o fundo você voltou e procurou o primeiro pau o cara ameaçou chutar em marcho quando você viu já estava em cima ou de repente ele chutou embaixo faz a pegada baixa e assim é feito olha lá trabalho de recuperação olha lá faz a queda pá recuperou cruzando a passada para o lado que ele espalmou olha lá e aqui os goleiros trabalhando sempre eu boto o goleiro para chutar também olha lá o joelho no chão viu que como sai o joelho no chão antes da queda ele acabou botando o joelho no chão e nem acabou de cair e fez a defesa olha lá agora aqui está vendo ele dando a mão para a bola aí um trabalhinho coligadozinho olha lá também pegada baixa atravessou pegada alta mas por que esse bate bate é um trabalho onde o cara vai trabalhando a sua agilidade de tronco velocidade de reação então óbvio que a gente faz bastante trabalho equilibradinho vem posição volta meio faz a pegada mas quando a gente usa esse bate bate a gente faz com que eles né tenham um deslocamento saiam do foco da bola como se estivesse procurando ela e volta né é muito interessante quando a gente usa com sabedoria olha lá pegada baixa pegada alta né um trabalho mais coordenado aqui já é um trabalho um pouquinho mais veloz olha lá um pouquinho mais agilidade né aí eu vou falar sobre agilidade quando eu posso fazer mais coordenado o mesmo exercício é no tempo é o tal do time então se eu espero ele bater pra depois chutar eu vou esperar ele bater ficar na posição expectativa e pegar aí ele desloca eu espero ele bater pra depois eu chutar pra fazer a queda lateral esse trabalho ele é mais voltado pro coordenativo o mesmo exercício se quando ele tiver chegando com a mão eu já tô andando pra bater eu já comecei a transformar esse trabalho em velocidade e se eu começar a andar quando ele estiver indo pro bate-bate ali eu já tornei isso mais explosivo então eu determino se o trabalho é coordenativo velocidade né ou uma explosão de acordo com o tempo que eu uso tá vendo aqui ó aí ele bobeou tomou um gol ó lá agora vamos ver agora ele entendeu que ele tem que ser mais rápido ó lá ó meu time pá já tô andando tá vendo como ele já foi mais rápido pra levantar porque ele já se ligou ó não tem como eu ser ó se eu ficar namorando com o negócio vermelho ali não vai dar muito certo não aí ó esse o trabalho dele tá mais lento porque ele veio de uma cirurgia aí também coordenado vindo do de joelho porque ele veio de cirurgia e aí eu tô fazendo ele junto com os guris porém o trabalho de transição então o mesmo trabalho só que com mais cautela com mais controle né já pode fazer esse movimento a fisioterapia já autorizou né trabalhinho coordenado pra fazer fazer giro então eu tô deixando ele preocupado ele se se preocupar na verdade com o giro e levantar do que propriamente com a queda então eu separei o exercício deixei ele mais coordenado na queda pra depois ele poder pensar no giro ó trabalinho também de velocidade recuperação queda cruzou a passada tapa embaixo tapa em cima ó lá tá vendo como tá mais rápido já é um trabalinho já de velocidade já estamos numa outra fase essa é a fase em que a gente por exemplo amanhã a gente já tem o jogo do sub-20 a estreia na praça cidade de São Paulo né vamos jogar contra o São José perdão contra o Taboão contra o São José é a rodada das categorias de base as menores ali que é do 18 pra baixo que vai ser no sábado rapaziada eu tô vivenciando uma coisa nova que na verdade eu tô voltando pros primordes porque eu começo no Corinthians na categoria de base e nem tinha sub-20 na época agora eu tô convivendo com sub-20 e do 18 até o 16 então tem rodada diferente coisa totalmente que é tô voltando a me habituar isso daí então né trabalhinho ó lá esse trabalhinho parece bobeira ele é um início né e nós vamos começar a complicar tapa em cima tapa em cima pegada abaixo inverte você acredita que às vezes o cara para pra pensar se agora ele tem que ir pra esse lado ou pro outro cara eu tô trabalhando isso aqui já tá vendo agora aqui ó embaixo pegado então vamos evoluir presta atenção então por enquanto tá numa zona de conforto vocês até viram já esse exercício num outro vídeo mas olha o que vai acontecer já já agora ó embaixo pegado ó lá pegada alta ó lá já tá começando a virar um quebra-cabeça pega aí aí vai velocidade também tô trabalhando na velocidade só que o fato dele lembrar o que ele tem que fazer aí já tá começando a dar um trelinho na cabeça dele ó lá e aí volta tá vendo esse aí já são trabalhos mais de agilidade né um trabalhinho de velocidade já também na fase que eu falei já pré-competitiva ali ó tem uns que entendem aí você consegue até acelerar mais a bola tá vendo já acelerei mais a bola ó isso tá acabando gente aí agora o exercício ali ó subida né quando ele faz a queda e aí que vem muita cobrança de alguns às vezes até de alguns caras que eu vou chamar de leigo porque o cara fazer essa cobrança pra mim é chato porque às vezes o goleiro ele tá pegando uma bola em diagonal cara não dá pra ele espalmar pra trás não espalma pra linha de fundo cara ele pode jogar pra dentro do gol ou se o cara tá aqui marcando uma bola em diagonal cara ele vai espalmar pra dentro da quadra então eu tenho que trabalhar pra ele espalmar e já subir pra tentar minimizar essa situação infelizmente é o preço de se espalmar em diagonal tá ele vai tentar pegar mas e quando ele espalma pra dentro da quadra tá mas ele podia direcionar cara é um risco muito grande ele poderia até tentar espalmar meio que pra lateral aqui mas cara tem que ter muita bagagem nós estamos falando de categoria de base o cara tá no sub 20 o cara tá subindo ainda não chegou no adulto né de repente um adulto já maturado um cara já experiente ele vai ele vai olhar essa bola ele vai quebrar a mão e sabe que não vai jogar pra dentro do gol mas isso precisa de anos de treinamento experiência sobre a vivência sobre isso por mais que os caras acham que eles são experientes eles ainda são muito novinhos não tem ainda essa essa experiência e quando é treino é treino e jogo eles ficam mais mais meninos ainda né então a gente tem que tomar muito cuidado olha lá trabalho bom de fazer recuperação e corre por cima então vocês percebem que esse treino ali em específico trabalha aqui né aquela parte azul e pra trabalhar o frontal é quando eu fico falando pra eles que eles estão espalmando pra dentro da quadra tem que levantar e isso vai acontecer no treino e aí ele vai vai vivenciar e aí ele vai alimentar né a região frontal e depois ele vai acontecer isso no jogo ele vai alimentar mais ainda e ele vai falhar e aí ele vai alimentar mais ainda tá aí a experiência por isso que a frase se aprende com os erros ela tem muito valor aprende-se com os erros porque é nos erros que eu falo caraca então é isso que eu não posso fazer tá esse trabalho é só um exemplo de quando eles fazem musculação e eu quero dar um trabalhinho pra eles darem uma soltada tá vendo isso é um trabalho pós musculação tá então tá tendo deslocamento tá fazendo movimento tá vendo fizeram musculação e vieram dar uma soltadinha aí na quadra um trabalhinho de 20 minutinhos não é um trabalho longo é só um trabalho complementar é um trabalho pra soltar a musculatura pra que eles né consigam pra não ficar pesadão pra não ficar todo durão essa é a ideia do trabalho então é um circuitinho que eu montei todo mundo passando por aí e tá vendo que eu tô fazendo o joguinho ali ó agora é cruzado em cima e embaixo ó lá em cima e embaixo cruzado então isso daí acaba gerando até um quebra-cabeça às vezes na cabecinha deles e aí você vai brincando pode fazer cruzado depois tem que bater na do outro lado pra voltar pro centro ó lá pegadinha com giro ó lá capa e te olha tá vendo ele deu uma parada pra pensar o que era pra fazer ó agora já já acordou tá trabalho trabalho de agilidade que é pós musculação ó ó lá todo mundo é caro né 18 aninhos ainda aí no caso esse ainda é primeiro ano e aí o trabalho que eu gosto de fazer né tanto trabalho de tração como priometria sou muito fã disso vejo vejo muito sobre priometria vejo muitos trabalhos tô na verdade eu ainda tô introduzindo tem outras coisas que eu quero trabalhar mais com eles aí eu vou dar vou chamar atenção percebe que nós vamos fazer um trabalhinho de tração lateral um girinho de tronco e o cara que tá segurando desde a hora que foi feito frontal que ele só travou ele tá trabalhando isometria tá trabalhando o corezinho dele ó e agora eu botei ele pra fazer essas ó sustentando lateralmente ó e aí saiu desse trabalho eu vou continuar a empiometria usando o gesto técnico ó o que ele vai fazer pliometria salta voltou ó lá ele eu tô andando eu tô andando ele bate o pé lá pra voltar ó mas isso é pliometria trabalhinho de pliometria ó força na perna pra explodir perfeito ó lá e aí um trabalhinho de né explosão abre passada complementando desse trabalho que vocês viram ali no caixote e no elástico ó lá e aí ele termina faz uma explosão e termina coordenando a pegada a queda em meia altura ó lá abriu ó lá abre passada e coordena a queda meia altura então ele tá explodindo e coordenando e aí também ó força na perna oposta pra ele enfiar o pé na bola e fazer o esquadro ó tudo isso incorporado naquele trabalho que vocês viram da borracha vermelha e do esquadro esse é um trabalho que eu fiz agora no último final de semana no último sábado né sábado da semana passada e agora aqui ó o que eu fiz com o sub 18 essa semana ó lá pra aprender a voltar pro gol ó tapa tapa pegou embaixo pegou em cima então ele tá trabalhando quando ele sai do gol faz a cruz e também toma a cavada e ao mesmo tempo quando o passe vem pro fundo e o cara já chega se chapando e vai pegar ele na corrida lembra que vocês viram no exercício lá atrás que ele abaixa pra pegar dá tempo dele chegar esse ele é pego no meio do caminho ó e agora o temporizando ó trabalho pra aprender a temporizar subida dois contra o goleiro e ele vem temporizando zigue-zague e faz a queda porque o cara chegou em vez de fazer o passe chutou pro gol ó lá ó lá ele deu um tapa pegou na trave pessoal acho que chegamos aí na na finaleira e aí professor aula top top demais é tão bom que eu tô começando a achar que eu vou cobrar por essa aula bom demais brincadeira gente mas eu queria agradecer ó a aula foi muito legal agradecer todo mundo que tá aqui são quase 10 horas da noite a gente teve mais de 40 mais de 40 pessoas aqui assistindo a toda a live agradecer aqui ó o Robson falou aula top obrigado professor parabéns professor explicação excelente obrigado o Alessandro falou boa noite esse é monstro quem quiser aprender evoluir somente seguir o mestre show papito muito obrigado muito obrigado o João falando excelente pessoal aqui de vários lugares do Brasil vim com o pessoal do Ceará o João que é de Guatu Ceará bom demais Ceará é bom demais muito bom o cearense ele nasce com a genética de comediante ponto você não consegue conversar com o cearense e não ri que é impressionante eu trabalho ali diretamente às vezes não sou da categoria mas ali no adulto com o David que é o treinador do adulto do Corinthians ele é cearense mas rapaz é impressionante toda vez que eu ia pro Ceará lá na seleção brasileira lá no caso do CT todos os amigos que eu fiz cara não tem como ter depressão conversando com esses caras é o tempo inteiro rindo primeiramente o Nordeste em si é cheio de gente maravilhosa eu tenho que falar bem minha esposa é do Piauí minha esposa é do Piauí a filha é de Maceió então gente eu tenho um carinho muito grande mas assim o potencial a expertise a inteligência o que se desenvolve principalmente que a gente fala muito do nordestino é de uma criatividade muito grande e eu tenho fui dar curso lá no Ceará lá em Juazeiro cara primeiro povo receptivo e de uma inteligência de uma de uma sabedoria perguntas assim que você fala cara o cara se preparou pra vir pra aula e você fala cara você fala cara como esse país é rico pra mim é é é do norte ao sul é cada um com a sua expertise com a sua inteligência com a sua cultura nós somos ricos né muito ricos em cultura acho muito legal isso não sem dúvida não o nordeste o Brasil todo é demais o Brasil todo você conhece o Brasil mas o nordeste é realmente é realmente é impressionante é outro livro povo alegre povo feliz povo pra frente muito legal muito legal é vamos lá professor já são quase 10 horas então eu vou liberar acho que duas perguntas pode ser? pode pode com a vontade aí a gente vai prometo que a gente vai trazer o professor mais vezes aqui e aí a gente pode abrir pra mais perguntas aqui exatamente o 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 pergunta é qual os treinos pra ter na reposição de goleiro? Perfeito vou cumprimentar essa pergunta com uma pergunta que me foi feita e ao mesmo tempo o aluno não me perguntou na na aula de posse ele na verdade ele me ensinou na pergunta ele começa a pergunta dizendo assim cara qual é o fundamento que mais se usa no no jogo é a reposição aí nós estamos falando tanto no futsal como no campo né e você percebe que às vezes as pessoas deixam um pouco de lado esse esse fundamento ah não hoje eu vou trabalhar reposição não é hoje vou trabalhar reposição se hoje eu trabalhei queda lateral pegada alta final do treino bora pessoal vamos arremessar aí vem a criatividade eu posso arremessar alto reto né hoje mais longo hoje mais curto hoje eu vou fazer pegar aquela bola aquela bola suíça da fisioterapia jogar ela de um lado para o outro na quadra e o cara tem que acertar aquela bola durante o trajeto dela né ou que nem o Fred uma vez fez fez um arco o cara arremessar então vai muito da tua criatividade então é de máxima importância tanto a reposição com as mãos como com os pés se possível fecha a sessão de treino com alguns arremessos né nunca sobrecarregando mas não abram mão de fechar o treino de vocês primeiro um pouquinho de chute variado só que às vezes eu não trabalho chute variado porque vai ter o treino com o elenco já vai ter ah vai ter um tiro e bate já vai ter um exercício né então mas a reposição tanto com os pés como com as mãos eu procuro trabalhar sempre no final de cada treino legal mais uma pergunta que eu achei aqui para terminar aqui pergunta do deixa eu achar aqui que eu posso ter achei do Ulisses Alves Brasil fala Ulisses é deixa eu achar aqui ah não desculpa pergunta do Kaique Rodrigues não confundi fala Kaique me tira uma dúvida como trabalhar com crianças de 7 a 10 anos da melhor forma para eles entenderem show pergunta muito pertinente eu vou dar é o meu tema ali é na na CBFS Academy eu sou instrutor CBFS Academy junto com o Aiba Fred Igor é o que acontece nessa faixa etária se você for buscar crescimento e desenvolvimento o que você vai ter é a fase de coordenativo então dê muito coordenativo né vou ter aqui uns exercícios coordenativos procure trabalhar o coordenativo do seu aluno é queda rasteira nessa faixa etária não vai fazer defesa em queda pode até estimular mas pensa em que ele possa trabalhar deslizando de joelho e pegando a bola não vai nem fazer a queda eles vêm correndo deslizam de joelho e pegam a bola por quê? não vai ser uma paulada então vai ser um chute que o cara vai dar o menino da idade dele vai dar e ele vem ou detecta vê a bola corre e desliza lembrando que nessa faixa etária tem dificuldade ainda com o objeto em movimento né então coordene muito para ele fazer esse tipo de defesa deslizando de joelho né espalmando a bola para o lado né mas todos os trabalhos são mais coordenativos do que propriamente tapa cai levanta não já não entra esse trabalho que eu mostrei para vocês hoje não é muito coordenativo coordena 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 você vai ver resultado não mas ele não tem que trabalhar velocidade não não sabe por quê porque ele a velocidade vai estar ali ó na hora que ele estiver jogando pergunto você você acha que ele quer tomar roupa não então quando ele vê a bola ele vai correr ele vai explodir dentro da força e da capacidade física que ele tem naquele momento então não é o trabalho de velocidade de explosão que você vai melhorar isso isso é maturação então se você olhar no que diz sobre crescimento desenvolvimento coordenativo é a melhor coisa para essa faixa etária beleza professor a gente vai terminando por aqui queria agradecer todo mundo que ficou até o final o pessoal que vai assistir mais tarde o pessoal que assistiu parte mas foi uma live top demais obrigado viu professor muito bom ter você aqui com a gente eu que agradeço obrigado pelo convite agradeço também a participação e depois quem for assistir gravado espero que tenha bastante informação para vocês obrigado pelo carinho obrigado pela atenção de todos dos ao vivo e dos que vão ver gravado e de vocês que convidaram a gente eu só tenho a agradecer mais uma vez pelo convite de estar aqui top top demais gente agradecer e é só para falar a gente quem quiser conhecer mais da Unisport entra lá no nosso site lá no grupo do WhatsApp para mandar a gente tem vários cursos para treinadores de futsal outras modalidades também então quiserem conhecer a nossa empresa quem não conhece depois eu vou jogar aqui o link para vocês conhecerem tá bom então um abraço a todos uma boa noite ah e não esqueçam se inscrevam no canal porque a gente está tendo várias lives temos lives de goleiro de campo futsal já tivemos até live de goleiro de handball e de outros temas então tem muito conteúdo a gente vai ter muito conteúdo esse ano então não esqueçam de dar like e se inscrevam no nosso canal que vai ter muita coisa legal então até a próxima pessoal uma boa noite a todos e mais uma vez obrigado por estarem aqui com a gente valeu boa noite e aí Obrigado.